O PT, historicamente, tem uma posição de considerar que o fator previdenciário precisa ser, de fato, substituído por outros mecanismos. Naturalmente que isso tem que ser objeto de uma discussão ampla, envolvendo vários setores. Foi isso que a presidenta Dilma fez quando, por um decreto, ela criou um conselho que vai debater esse tema. Eu só acho que não é uma boa medida aprovar dentro de uma medida provisória, que tratava de outros temas, e sem que houvesse a discussão necessária. Então, vamos aguardar qual a estratégia que o governo vai adotar para nos posicionarmos aqui também. Agora, se houver a derrubada desse ponto aqui, o texto precisa voltar para a Câmara e ele vem esse dia primeiro. O que faz uma situação dessa? Pode também o governo optar pela aprovação aqui no Senado e depois decidir se faz um veto à proposta aprovada. Não sei se é isso que a presidenta vai fazer. E se fizer, eu tenho certeza que, na mesma hora, ela deve mandar aqui para o Congresso um projeto de lei para ser discutido, inclusive, com a sociedade, mudando o fator previdenciário, mas levando vários aspectos em consideração que não foram levados agora na aprovação da MP na Câmara.